Bom, vamos lá. Meninas, só lembrando que hoje eu tinha deixado, semana passada, eu deixei uma atividade lá em relação à última videoaula que eu postei. E aí eu pedi uma atividade que é pra hoje, teoricamente pra hoje, mas também não tem problema mudar depois, eu aceito sem problemas, né? Isso é mais, essa questão de aceitar trabalho atrasado vale mais pra Isa, né Isa? Porque você conta a nota. As meninas não tem isso, né? As meninas tem que, a Ana e a Bia não tem isso. Mas é importante fazer também, porque eu acho que é um jeito de vocês fixarem o que viram, né? Assistir a videoaula, porque só assistir, a gente aprende muito mais escrevendo também, né? Do que só desenvolvendo a habilidade de escutar, né? Mas enfim, é pra hoje, acho que vocês não me mandaram ainda, né? Pelo que eu tinha visto. Eu vou mandar daqui a pouco, já tô aqui na metade. Não tem problema, eu deixo pra até 6 horas mesmo, da tarde, no dia da nossa aula, até 6 horas, pra vocês poderem fazer, caso não der, porque eu sei que tem entrevistas, enfim. Pode entregar mais tarde, não tem problema. Não, é que pra mim é mais fácil mesmo entregar à tarde, né? Não. Entrega tudo à tarde. Não tem problema não, Zé. A gente tá... A minha ideia hoje é começar com vocês esse módulo 23. A gente tem mais dois módulos pra ver até o final da... Até o final da... Desse apanhado aí, que é o terceiro ano, né? Entre aspas. Pra daí começar o R22. A minha ideia, eu não sei como que tá com os outros professores, A minha ideia é começar com o R22 em junho. E eu acho que vai dar certo. Por quê? Não sei se vocês já tiveram contato. Acho que as meninas, a Bia e a Ana vão comprar, né? Essa... Esses livros. Não sei se vocês já tiveram contato. A gente vê os 22 módulos. De modo bem resumido, eu já tive acesso ao material. E eu gostei bastante, porque ele tem muita questão de vestibular. Então, assim, tem um resumo do módulo, que a gente vai trabalhar. E depois bastante exercício. Então, é legal a gente ter essas apostilas pra gente conseguir trabalhar bem os exercícios, né? Pensando aí nas provas, vestibulares e tudo mais. E a minha ideia, tô me organizando pra começar em junho. Espero que dê certo. Então, a gente tem esse módulo 23 agora e depois o 24 e acabamos. Pra depois entrar nesses livros do que a gente vai chamar aí de cursinho, né? É o do R22. Nesse próximo módulo, então, 23, a gente vai ver a origem dos grandes grupos de seres vivos. A Isa tem essa apostila física? Tem. Tem essa apostila física. A Bia, acho que não tem. Não. Tá. Mas, Bia, você sabe me dizer se você tem acesso no sistema? Não tenho. Não também, tá. Não tem problema. Qualquer coisa, eu mando pra você esse material aqui que eu uso. Tá? Pra você e pra Ana. Mas tem, eu posso mandar pra ela. Se ela quiser. Porque eu consegui abrir aqui. Beleza. Agora é de fechar o resumo em tela. Ah, legal. Beleza. Pode ser também. Obrigada. Qual que é esse módulo, então, que a gente vai entrar? A gente vai conversar um pouco sobre a origem dos grandes grupos de seres vivos, né? Mas, pra isso, a gente precisa falar um pouco sobre a origem da vida. Então, a origem da vida no planeta Terra. E, por sua vez, dos grandes grupos que a gente tem aí, né? Os tetrápodes, né? Os vertebrados, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso. Só adiantando, a última unidade que a gente vai estudar é de saúde. Aspectos gerais da saúde. E aí, a gente vai ver algumas, enfim, viroses, bacterioses e hábitos de vida saudáveis, né? Acho que é importante até a gente conversar disso nesse momento, né? O que a gente vai ver aqui, então? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. O que a gente vai ver aqui, então? Primeira coisa, né? Que a gente vai falar nessa unidade. Essa unidade, ela tem, ela casa bem, ela conversa bastante com geografia. Eu não sei o que vocês estão vendo em geografia agora com a Lívia, ou que vocês já viram aí nesse ano, mas ela conversa bem com geografia. Porque a gente vai falar um pouco sobre tempo geológico e a história de vida na Terra. E a história de vida na Terra aconteceu de modo a... com interferências aí do local geológico, né? Geografia. E o que é tempo geológico, né? Que a gente precisa ver primeiro. Desde a origem da Terra, desde a origem do planeta Terra, né? Que tem aí... Vocês sabem qual é a idade da Terra? Não. Não? A Terra tem... A estimativa é que a Terra tem aí uma idade de 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra surge a partir também do tal do Big Bang. O Big Bang, vocês já ouviram falar? Sim. O Big Bang é a teoria da origem do universo, não da Terra em si, né? Mas do universo todo. Então, a teoria do Big Bang, ela... Ela diz lá, né? Que a gente teve uma grande explosão, o que levou à formação das galáxias, das estrelas. E essa teoria do Big Bang estima que o universo surge há 13,7 bilhões de anos atrás. A Terra, ela tem aí... Se a gente for pensar, o universo com uma idade de 13, 13,7, em alguns lugares aparece 13... Não coloco o número exato, mas 13 bilhões de anos atrás. E o planeta Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, significa que a Terra tem aí um terço da idade do universo. O universo, por si só, é mais antigo que a Terra. E aí a gente tem esse tempo geológico. Então, o tempo geológico é esse. Da origem da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, até agora. Então, 4,5 bilhões de anos é esse tempo geológico. Em geografia, a gente não precisa entrar com muitos detalhes nisso, que vocês veem em geografia. Mas a gente divide esse tempo geológico em períodos, para facilitar. E esses períodos, eles são divididos tanto de acordo com as características geológicas, e aí entra mais em geografia, mas também em biológicas. Só que a vida... Tá, surgiu o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos. Isso significa que a vida também surgiu há 4,5 bilhões de anos? Acho que sim. Será? Será que surgiu a Terra e já tinha vida? Ah, não. Não, né? Não. Demorou um pouquinho. A gente tem, então, esse tempo geológico dividido, né? Em vários... Com base... É, tá até escrito aqui para vocês. Com base em eventos geológicos e biológicos. Só que os biológicos, eles demoraram um pouco mais para acontecer do que os geológicos, né? Porque bio, né? Estou falando aqui de vida. Mas, de qualquer forma, eu tenho vários intervalos de tempo aí. Eu tenho os eos, as eras, os períodos, as épocas, as idades. Tudo que a gente vê lá. Tanto em geografia quanto em história, né? Quando a gente vai estudar alguns eventos históricos. Mas, como que eu caracterizo, então, essa divisão em termos geológicos? Posso caracterizar em relação à composição das rochas, dos estratos das rochas. Eu consigo ver tantos estratos formados nas rochas. Eu consigo identificar alguns dos fenômenos que possam ter acontecido ali. Que vão indicar esses grandes eventos, né? Gente, tá espelhado para vocês, né? Especi de perguntar. Tá. Ah, então tá bom. Porque eu sou meio... Às vezes, meio perdidinha com tecnologia, tá? Mas eu me acho. Esses grandes eventos geológicos, então, que as rochas conseguem dizer vão caracterizar aí esses intervalos de tempo que são divididos aqui. A gente não vai ver isso com detalhes porque vocês veem em geografia, mas não tem problema. O que interessa mais para a gente aqui é a história da vida, né? E a história de vida, né? O surgimento de espécies, as extinções em massa. Isso aí vai ser, né? Já caracterizado como um evento biológico, né? De vida. Se a Terra surgiu a 4,5 bilhões de anos atrás, a estimativa é que a vida tenha surgido a 3,5, 3,5 bilhões de anos atrás. Então, demorou bastante, né? Entre 4,5 para 3,5, né? Demorou bastante aí para ter o surgimento de vida. Só que essa vida que surgiu, ela não era como a vida que a gente tem hoje, certo? Acho que eu estou falando muito. Se vocês quiserem me interromper, falar que eu estou falando muito rápido, ou quiser fazer algum comentário, por favor, façam, tá? Enfim, o que aconteceu? A Terra, quando ela surgiu, ela era primeiro muito quente, porque vamos lembrar que o surgimento do universo se deu a partir da grande explosão, que foi o Big Bang. E essa grande explosão levou a uma grande quantidade de energia sendo liberada, energia na forma de calor. Então, tudo que surgiu tinha uma temperatura muito alta, inclusive o planeta Terra, né? Que tinha uma temperatura altíssima, que não possibilitava a existência de vida. Além disso, na atmosfera que a gente tinha, o que é a atmosfera? Lembrando, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, né? Então, aqui a gente está na atmosfera. A atmosfera é essa camada de gases, um deles eu uso na minha respiração, que é o oxigênio. Nesse momento, a atmosfera que a gente tinha, lá na Terra, a gente chama de Terra primitiva, essa Terra que veio antes, né? No início da formação da Terra, há 3,5 milhões de anos, ela era diferente da atual. A atmosfera também. Eu não tinha oxigênio, por exemplo, né? Porque eu não tinha seres para fazer em fotossíntese. Então, eu não tinha como eu ter oxigênio naquele momento. Além disso, eu tinha muitas descargas elétricas oriundas de tempestades, só que essas tempestades, elas não ficavam, a água, ela não ficava na Terra, na maioria das vezes, na sua forma líquida. Ela ficava na forma gasosa. Justamente porque a temperatura era muito alta. A temperatura da Terra era acima de 100 graus. Então, se é acima de 100 graus, a água, né? Lembrando os estados físicos da matéria, né? Os óleo, o líquido e o gasoso são os principais. Ela vai mudar seu estado físico e vai ficar no estado gasoso, uma vez que eu tenho uma temperatura acima de 100 graus. É que a água, acima de 100 graus, ela fica no estado gasoso, né? Na forma de gás. Tá. A gente tem aqui a vida que surgiu há 3,5 milhões de anos. A estimativa é aquela que surgiu nos mares primitivos. Só que eu acabei de falar que eu não tinha água. Eu não tinha água na formação da Terra há 4,5 milhões de anos. Só que a Terra, ela foi, com o tempo de formação dela, ela foi se resfriando. Conforme ela foi se resfriando, essa água que eu acabei de comentar, que estava no estado gasoso, passou a se tornar líquida, né? Porque a Terra foi resfriando. Com isso surgiram os primeiros oceanos. Esses primeiros oceanos, muito possivelmente, pelo que a gente sabe, pelo que a gente estuda, pelas teorias que a gente tem, muito possivelmente foi nos mares que surgiu a vida. Só que essa vida era muito diferente da que a gente tem hoje, né? Era, eram, foi moléculas, na verdade, né? Que deram origem à vida e essa vida foi passando por mudanças, que é o que a gente chama de processo evolutivo. Bom, a gente tem um período aqui, que é o E.O. Na verdade, não é um período, né? Período é outra coisa aqui dentro. Mas é um E.O. pré-cambriano, que é antes do período cambriano, que é o que a gente considerou aí como o mais longo intervalo de tempo geológico. É um dos intervalos mais, que tem maior tempo de duração, mais anos, digamos assim. Dentro da existência da Terra, que tem 4,5 milhões de anos, esse é o pré-cambriano, ele tem cerca de 88% desse período. Desse período qual? Desse período todo de existência da Terra, né? Desde a sua formação, desde quando ele se formou, até 4, aliás, desculpa, 541 milhões de anos atrás. Aí é quando termina esse período. A gente acredita que foi no período pré-cambriano que surgiram as moléculas precursoras da vida. Essas moléculas precursoras da vida, o que aconteceu? Eu não lembro, isso daí vocês podem ter estudado lá no... Será que no sétimo ano? No oitavo? Não, não é que no ano, geralmente a gente estuda isso. Não é em ciências. Quando a gente vai falar sobre o surgimento de vida lá no ensino fundamental, a gente vai ver um pouco sobre as características da Terra primitiva e a gente percebe que a Terra era diferente e ela tinha, principalmente na sua composição, alguns gases. Ela tinha o metano, ela tinha o hidrogênio, ela tinha o vapor da água, porque tinha água no estado de vapor, principalmente, e ela tinha, como eu falei, metano e gás carbônico. Metano, hidrogênio, água no estado de vapor e gás carbônico. Essas moléculas unidas, nesse ambiente, onde eu tinha altas tempestades, grandes descargas elétricas, eu tinha ausência de oxigênio, eu tinha muita atividade vulcânica, muita atividade de vulcão. Esse ambiente, ele foi propício para gerar, ao longo dos anos, que se passaram e também no resfriamento da Terra para que possibilitasse água líquida, tanto é que quando a gente vai, quando os pesquisadores vão tentar discutir se existe vida em um outro planeta, uma das primeiras perguntas é se existe ou se existe o água na forma líquida. porque a água na forma líquida a gente sabe, pelo menos o tipo de vida que a gente conhece aqui na Terra, que ela é uma das moléculas H2O que possibilita a existência de vida, não que seja uma certeza que exista vida, mas possibilita o desenvolvimento de vida. E aí, quando a gente começa a resfriar, essa Terra começa a resfriar, começa a ser propício o desenvolvimento de uma molécula orgânica. Essa molécula precursora de vida é uma molécula orgânica que na verdade ainda não é vida, mas ela adquiriu capacidade de posteriormente. Essa primeira molécula orgânica, quando eu digo orgânica é porque é uma molécula que só existe em seres vivos de organismo, né? Essa molécula, a primeira molécula orgânica que surgiu foi um tal de uma tal de molécula chamada aminoácido. Vocês sabem o que é aminoácido? Não é o que é produzido uma parte da proteína? Isso! Aminoácido, na verdade, aminoácido é uma molécula muito pequena, a gente tem 20 tipos de aminoácido conhecidos e os aminoácidos eles se combinam uns com os outros. Quando eu tenho vários aminoácidos unidos, eu tenho uma molécula grande que chama proteína. Então, a molécula precursora de vida que surgiu primeiro foi o aminoácido. Esse aminoácido, depois, ele ficou, ele foi se aglomerando com outros aminoácidos formando proteínas. E aí, eu tive proteínas que é uma macromolécula, uma molécula maior em voltas de água. Essa molécula, né? Essa proteína que ficou, que foi formada com os aminoácidos e aí, ela desenvolveu em volta dela uma camada de água, né? Ela desenvolveu porque a água estava no ambiente, na verdade, né? Ela se englobou com essa água. Ela adquiriu ao longo de muito tempo, ela adquiriu capacidade de reprodução, entre aspas, né? Mas ela adquiriu capacidade de fazer cópia de si mesmo. Esse processo a gente chama hoje de reprodução. Só quem tem esse tipo de capacidade são os seres vivos, né? Então, você acredita que essas moléculas deram origem, foram evoluindo. Então, a gente fala em evolução molecular, evolução das moléculas, até surgir aí as primeiras bactérias. Essa molécula que adquiriu capacidade de reprodução, Que a gente pode dizer assim, capacidade de se autocopiar, de uma gera duas, ela foi chamada de coacervado. Vocês já ouviram isso? Vocês lembram desse nome, coacervado? Não. Não? Não. Não tem problema. Então, os coacervados, eles são aí essas primeiras moléculas que tiveram capacidade, que é formada por proteína e água, capacidade de se autoduplicar e que possivelmente, por tudo que a gente tem de indícios, evoluiu de modo a gerar os primeiros seres vivos que foram passando por vários processos de evolução ao longo da história biológica. Bom, nessa época, e aí entrando aí na geografia da coisa, nessa época, a gente tinha, nesse período pré-cambriano, quando eu tenho o surgimento dessas moléculas aí que vão dar origem à vida, o planeta também não era da forma como a gente conhece hoje. Não tinha os continentes separadinhos, né? Isso talvez você já deve ter visto em geografia. Os continentes não tinha lá. América do Sul, América do Norte, Europa, África. A gente tinha um aglomerado, né? A gente tinha a terra, havia na terra um único continente. Esse único continente era chamado de Rodinha nesse momento. Talvez vocês já tenham ouvido falar em Pangeia. Sim. Sim. Rodinha também ou não? Não. Não, né? É porque geralmente a gente lembra da Pangeia mesmo. Mas é porque a Pangeia, ela vem depois. Mas calma lá que eu já vou falar da Pangeia. Nesse momento ainda, o único continente que a gente tinha foi chamado de Rodinha. Eu tinha a maior parte aqui da terra firme, toda junta. Aqui, esse mapa aqui, ele está tentando colocar os nomes, Austrália, Antártida, América do Norte, Amazônia, África Ocidental, com o que a gente tem hoje. Tentando relacionar para onde, para a gente entender no mapa atual, onde estavam as coisas que estão hoje, os continentes que estão hoje, onde estão hoje. Então, nesse momento, eu só tinha um continente. O que aconteceu? Entre esse período pré-cambriano e depois entre o paleozoico, a gente teve um aumento da temperatura planetária de novo. Porque aqui eu tive um resfriamento e esse resfriamento foi intenso. Depois eu tive, de novo, um aumento de temperatura. e esse aumento de temperatura possibilitou mais ainda, foi mais favorável ainda à existência de vida. Nesse momento, a gente começa a surgir no paleozoico, quem estuda a paleontologia, a paleontologia é uma área de estudo dentro da biologia e dentro da geografia. Quem é da área da paleontologia estuda muito esse período aí, esse paleozoico. Porque foi onde eu tive uma rápida, intensa, o rápido e intenso surgimento de vários grupos de animais. Isso por volta de 530 milhões de anos. E aí ele até é chamado de explosão cambriana esse período aí, para designar o que? Essa diversificação de vida. Essa diversificação de vida, a gente ainda não está falando na vida como a gente conhece hoje. Então, vários seres vivos que foram surgindo, mas muito diferentes ainda do que existem hoje. no documentário fóssil, a gente falou um pouco de fóssil na videoaula que eu mandei para vocês anteriormente, no ano passado é retrasada, que são os registros de vida que a gente teve ali, das épocas passadas, que podem ser restos de osso, mas nem sempre é isso. Muitas vezes é uma pegada, ela é de forma, ela toma a forma do ser vivo na rocha e aí isso fica lá cristalizado e aí isso também é considerado um fóssil. Esses fósseis que foram encontrados aí nesse período vão revelar que os mares eram habitados, então, nos mares já tinha muitas espécies de algas multicellulares nessa época aqui, há 541 milhões de anos atrás, entre 540, quando eu vejo esse EMA aqui é milhões de anos, tá? 541 milhões de anos atrás há 485 milhões de anos atrás. Eu tenho aí já possivelmente nesse período muitas espécies de algas multicellulares. Essas algas multicellulares, porque eu tenho alga, hoje ainda, eu tenho alga multicellular, ou seja, muitas células que são visíveis a um número, mas eu também tenho algas unicelulares, formadas por uma única célula, que é o que eu chamo de fitoplâncton, né? Eu já tinha algas multicellulares e possivelmente elas já estavam fazendo fotossíntese e liberando oxigênio para a atmosfera. E aí eu também tenho muitos animais invertebrados já vivendo, né? Que, invertebrados, que depois deram origem aos vertebrados. Aqui eu já tenho o continente de uma outra forma, deixa eu ver se eu tenho um mapa melhor na próxima página. Tá. Não, não era isso. Aqui, tá, vai falar da Pangeira. onde eu tava aqui. Aqui eu já tenho um mapa de como estava nesse período aqui, 514 bilhões de anos atrás, né? Porque o planeta Terra, ele não é estático, né? Ele não é parado, ele não é fixo, né? Ele está tendo, a partir dos fenômenos que acontecem, ele está indo sempre em movimentação, né? A gente tem movimento, os continentes estão em continente de movimentação mesmo que a gente não perceba. parece pra gente que é estático, mas não é. E quando a gente fala em escala de milhões de anos, muita coisa foi acontecendo. Inclusive, muita coisa antes de se tornar a Pangeia é aquela que a gente tem que ler, né? Tem que ser que se lenta, né? Tá mais nos livros aí. Bom, aqui eu tive uma fragmentação, né? Era isso que eu esqueci. Aqui eu tive uma fragmentação da Rodínia. Então, antes de se tornar a Pangeia, eu tive a Rodínia. E a Rodínia também era característica por um outro continente. Só que ela foi se fragmentando. Só que depois ela retorna. E aí que vai se tornar a Pangeia. Bom, a vida na Terra, então, possivelmente surgiu na água. E pra ir pra Terra firme? O que se defende, né? é que foi o evento de vida na Terra firme, né? No ambiente terrestre, foi a 1,3 bilhões de anos atrás. Então, a vida surge a 3,5 bilhões de anos. Na água, só vai surgir na Terra a 1,3 bilhões de anos. Então, vai demorar um pouco, né? Um pouco, né? Não, muito tempo pra que tenha vida na Terra. Tem muitos pesquisadores que acreditam que foram os fungos. Mas a gente não tem consenso em relação a isso. Se foram os fungos ou se foram plantas do tipo musgos. Né? Aquelas plantas que a gente fala que são avasculares, que são muito pequenas. Né? Que ficam... Não sei se vocês lembram disso quando vocês estudaram plantas. Mas a gente tem as plantas avasculares que não tem vaso como dor de seiva. Então, ela tem um corte muito pequeno. São aquelas que ficam sobre as rochas, né? Parece um tapete o músculo, né? Que fica sobre a rocha. E ele, por não ter vaso do condutor, ele tem que ter um corte muito pequeno pra conseguir passar a água de uma célula a célula. Mas, enfim, a gente não está falando de plantagônia. Mas, só pra dizer que a gente não tem muita certeza e nem muito consenso entre os pesquisadores se foram os fungos, né? Aqui está falando que foram os fungos. Na verdade, alguns pesquisadores, né? Mas muitos, eu já vi muitos muitos livros defendendo que foram os núvolos que dominaram a Terra primeiro. Mas as primeiras plantas de terra firme foram se diversificando em grande escala, né? Ou seja, foram tomando, né? As plantas foram as primeiras de qualquer forma, isso já é mais consenso, a tomar de modo mais global o planeta, né? A terra firme. E se diversificar nessa terra firme, né? Se diversificar significa ter várias espécies, né? Umas às outras. E isso aconteceu após ter tido uma extinção em massa nesse período aqui, que teve a passagem do período ordovisiano para o siluriano. Essa extinção em massa era de pequenos seres, pequenos animais que a gente tinha aí, né? Como, por exemplo, um miriápode, né? Que é um animalzinho muito pequenininho, né? Parece uma sintoteia. E após essas extinções em massa que aconteceram, né? A gente lembra sempre os dinossauros, né? Mas antes os dinossauros teve muito ser vivo que viveu aqui e muito ser vivo que se extinguiu também. Então, essa extinção em massa aconteceu há 4,443 milhões de anos. Hoje eu estou muito linda. Permitiu que as plantas tomassem um maior espaço aí da terra firme, né? O ambiente terrestre. A gente tem aí, né? Só atitude de prioridade mesmo, porque isso não é muito... É só mais uma informação. O mais antigo fóssil que a gente tem conhecido de animal de terra firme é de 428 milhões de anos atrás, que é um miriápido, justamente, que lembra uma centopeia. Aqui, nesse momento, a terra já estava dessa forma, né? Essa golduana que a gente tem aqui é quando divide, né? Em golduana e laurásia, que a gente ainda não tem a laurásia, né? Que vai ser depois da pandeia, a laurásia, no caso. Acho que vai ficar mais claro. Opa! Tá, então, daí, a gente teve, depois dessa grande expansão, dessa grande expansão, dessa expansão de animais que aconteceu, desses pequenos animais que viviam no planeta, a gente teve a expansão da vegetação. Aí, sim, a vegetação toma, né, a terra firme e ela toma com as primeiras plantas vasculares. Isso é importante, né? Por quê? Como eu falei, a gente tem a possibilidade de ter sido os primeiros seres de terra firme terem sido os músculos, as plantas, mas do tipo músculo, que são avasculares. Avascular, se A na frente, significa negação, né? Então, avascular não tem caso condutor de seiva. Não sei se vocês lembram desses nomes. Vocês lembram que existe chilema e foema? Sim. Sim. Tá bom. Chilema e foema são vasos condutores de seiva. O chilema serve para levar das raízes até as folhas a água e os sais minerais que a planta retira do solo e o floema para levar a glicose que é produzida na fotossíntese das folhas, porque a fotossíntese acontece nas folhas, até todas as outras partes da planta, né? Porque a planta precisa de glicose não só nas folhas, ela precisa até na raiz, só que a raiz não faz fotossíntese, quem faz são as folhas. Então, o floema serve para levar essa glicose. As primeiras plantas vasculares, então, surgiram nesse período. Se é vascular, tem vaso condutor de seiva. Quem são os vasos condutores de seiva? Chilema e floema. E isso vai permitir o maior tamanho da planta. A planta vai ter possibilidade de ter porte maior, né? Esses vasos condutores de seiva proporcionam isso. Aí, surgiu várias espécies, né? Aqui, isso, as plantas vasculares surgem há 443 milhões de anos, mais ou menos. E, depois disso, no período demoniano, vocês não precisam decorar, eu acho isso muito não, tá? Porque eu não vejo cobrando o nome dos períodos, tanto aí, que faz assim, vestibular, não. mas é legal saber um pouquinho sobre a ordem dos fenômenos, né? Há 419 milhões de anos, há 358, aí surgem as primeiras espécies de vegetais que têm um tipo primitivo de semente. Porque, se a gente for lembrar da história evolutiva das plantas, a gente tem as briófitas, vocês lembram desses nomes? Biófita, cridófita, gimnosperma, angiosperma? Então, só vai ter semente a partir de gimnosperma, né? Que tem uma semente nua ali ainda, nua, né? Em gastos, gimnosperma significa semente nua, porque só na angiosperma, que são as plantas com flores e frutos, é que eu vou ter uma proteção para a semente. E a proteção para a semente é justamente o próprio fruto, né? O fruto protege a semente. Depois disso, eu já vou ter, né? No período carbonífero, né? Há 358, 298 milhões de anos, eu já vou ter grandes florestas. Essas grandes florestas começam a cobrir os continentes que eu tinha ali, né? E essas microflorestas, essas grandes florestas vão proporcionar ambientes úmidos e protegidos, né? Protegidos para ser favoráveis à existência de vida de quem? Principalmente dos insetos e dos anfíbios, né? Então, a vida na Terra, ela vai surgindo, vai se diversificando e conforme as vidas vão se diversificando, elas vão proporcionando também a existência de outros tipos de vida. Também vai surgindo e também vai se diversificando. E só aqui, né? Que a gente tem, de fato, as primeiras... Você quer falar, Isa? Eu vou ter que ir lá pegar no corregador rapidão. Tá bom, pode pegar, não tem problema não. Deixa eu ver o que é aqui, só para não... Tudo bem aí, Bia? Tudo sim. Tá bom, então. Estou falando muito rápido? Não, tá bom. Tá bom, então. É difícil, porque eu como, às vezes, quando vocês falam, até me ajuda a saber como é que... Se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Só que, mesmo quando não fala, na aula, eu consigo ver a carinha de vocês, eu consigo perceber. Aqui eu não consigo, porque eu estou falando para uma câmera, então... Meio na minha imaginação mesmo. Isa, voltou? Voltei, fui lá pegando. Beleza. Estou aí, estou acabando a bateria. Isso, melhor. Bom, então, aí, depois, a gente tem, no período perminiano, ainda falando da vegetação, a gente tem as primeiras angiospermas. Aliás, as angiospermas ainda, que são as sementes, vão ter, de fato, as sementes verdadeiras. Aqui eu tinha o tipo primitivo de semente. Não é semente ainda, é algo que parece que vai dar origem à semente, mas não é semente ainda. Aqui eu tenho as sementes verdadeiras, mas eu não tenho frutos, que são das angiospermas. A origem dos tetrápodes. O que são tetrápodes? Tetrápodes são seres que têm quatro membros, como a gente, por exemplo, tem quatro membros. No nosso caso, a espécie humana, tem duas pernas e dois braços. Tetrápodes, então, são esses seres que têm quatro membros. O que você acredita? A gente teve uma linhagem de peixes comitivos, que veio antes, anteriormente, que teve uma novidade evolutiva na história de vida deles, que foi a mandíbula. A gente chama esses peixes de condrites, ainda existem esses peixes, peixes com mandíbula. E esses peixes com mandíbula, eles se diversificaram em dois tipos. Os de nadadeiras, que eram reforçados por raios cartilaginosos, que eram as nadadeiras que eu chamo de radiais. E outro, então, tinha cartilagem desses raios, dessas nadadeiras. E outro, tinha nadadeiras carnosas, que tinham uma estrutura óssea de sustentação. Então, não era sustentada por cartilagem, como é aqui para os de nadadeiras radiais. Os de nadadeiras lobadas, que a gente chama, ele tinha uma estrutura óssea interna. Se acredita que esses peixes de nadadeira óssea, nadadeira lobada, originaram os primeiros animais com quatro pernas. Foram esses seres que foram evoluindo e conseguiram tomar o espaço terrestre. E ao tomar o espaço terrestre, deram origem a animais com quatro membros. E aqui eu chamo de tetrapod, que é o próprio nome de estetra, vem de quatro. E podos, vem de pés ou pernas. Acho que eu vou só fazer mais essa parte do anfíbio com vocês. A gente tem quatro minutos restante aqui da live. Mas acho que dá tempo. Vamos ver. Se não der, gera outro link. Os anfíbios, então, foram os primeiros, esse ser aqui, esse peixe de nadadeira lobada, que eu comentei aqui, que tinha uma estrutura óssea na nadadeira interna dele, ele deu origem, provavelmente, aos primeiros anfíbios. Então, você acredita que os anfíbios, vamos lembrar quem é, porque a gente tem répteis e tem anfíbios, são seres diferentes. Os répteis, a gente tem aí, enfim, cobras, jacarés, e os anfíbios são os sapos, principalmente, e as salamandras. O sapo não é répteis, tem muita gente que acha que o sapo é répteis, mas não é, ele é anfíbio. Então, o século de discussão, os anfíbios foram os primeiros a habitar na terra firme. Só que a reprodução dos anfíbios ainda dependia diretamente da água. Ainda hoje, eles vivem em ambientes úmidos, próximos de lagos, rios, porque eles dependem da água para a reprodução. Tanto é que o sapo, antes de ele se desenvolver num sapo, ele é girino. E o girino vive aonde? Na água, né? Exatamente. Então, a gente teve aí dezenas de milhões de anos que os anfíbios foram os animais dominantes em terra firme. E esse período ficou conhecido como a idade dos anfíbios, onde eu tinha só, praticamente, anfíbio dominando o ambiente terrestre. Fora que eu tinha também inseto, eu tinha plantas, mas, de vertebrado, eu tinha só os anfíbios. Só que, depois disso, começou a ocorrer um declínio dos anfíbios no período que eu ainda chamo de permiano, que foi a 298 milhões a 252 milhões de anos atrás. E, provavelmente, o declínio, não que eles se extinguiram, mas diminuiu as espécies de anfíbios por conta das mudanças climáticas que também foram acontecendo nesses milhões de anos que foram passando. principalmente por conta da aridez, ou seja, aridez, quando eu falo que o clima é árido ou semiárido, eu estou falando que ele é seco, tem pouca chuva. Então, e como os anfíbios dependem diretamente da água, isso causou uma diminuição nas espécies globais aí. Por conta, então, dessa aridez que foi tomando aí o clima da maior parte dos ambientes terra frio nesse momento. aqui é que eu vou ter esse mapa, eu não gostei muito dele, porque ele não divide, porque na verdade a Goldwana é o que a gente chamou de Goldwana depois da Pangeia. Aqui sim já é Pangeia nesse período aqui, que voltou novamente, então a Rodínia se fragmentou, tinha a Rodínia em um continente só, que se fragmentou, só que depois novamente esses continentes, esses espaços de terra voltaram a se unir, e aí eu chamo de Pangeia nesse momento. Depois a Pangeia ela se divide novamente em Goldwana e Laurácia, são dois, e depois vai se dividir nos continentes que a gente tem atualmente. E aí, enfim, aqui então, nesse período aqui da Idade dos Elfíbios, eu tinha já a Pangeia. Depois disso eu vou entrar em evolução dos répteis, que depois de Elfíbios a gente entra em répteis, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, tá bom? Ok. Meninas, eu acho que eu falei muito, vocês têm alguma dúvida? Não. Vocês conseguem? Mas não tem dúvida porque não entendeu nada, eu falei muito rápido ou porque não tem mesmo? Não, não entendi. Tá bom, então. É... É... É...